e fala queridos tudo bom pessoal nesse vídeo não vai dar tempo de colocar câmera para vocês a webcam mas o que vale é o conteúdo vamos falar dessa criptomoeda aqui ó esse toque que é o sxp eu tava analisando ele ontem estava esperando ele romper aqui essa emo para poder trazer no canal hoje pela manhã porém não deu tempo de trazer imediato porque também tem outros negócios meus amigos né Porém eu creio que dá tempo ainda ele começou a romper essa Ema agora os que não rompeu para cima a média de 17 período tá rompendo para cima a Ema de 200 período pessoal ele pode vir buscar aqui novamente tocar aqui nessa região da Ema novamente para depois seguir uma tendência lembrando esse mercado mercado aqui é de alto risco aqui não é para qualquer um operar nesse mercado mercado é para quem tem conhecimento nele se você não tem tem um link aqui abaixo que vai direto para o curso gratuito de análise gráfica de análise gráfica e você voar nesse mercado beleza então ele pode tocar na Ema que se tocar aqui nessa Ema que essa nessa linha horizontal laranja que eu coloquei aí pode ser uma boa entrada se ele segurar beleza aí cada um faça sua análise e veja qual é a melhor a entrada cria sua estratégia por isso que você tem que estudar para você aprender e se ele começar a subir com força ele fazer esse pullback aqui ele vai buscar é topos acima aí tá bom em torno aí vamos por que a gente entra aqui nessa região aqui podemos pegar aí uns 15 por cento nesse toque é ok de 10 a 15 por cento vamos botar 10 para a gente não ir no topo máximo vamos botar aqui ó 8 por cento beleza né nessa análise aqui pode acontecer porque o mercado ele rompeu quando ele rompe um LTB como você tá vendo aqui ó é o padrão fica mais forte tá bom o RSI aqui tá sobre comprado é por conta disso que eu te falei ele deu um ponto aqui ele pode corrigir quando se corrigir realmente concretizar aqui essa análise e tocar aqui aproximadamente nessa região da Ema aí segurar e abrir para não padrões para cima de reversão de alta novamente aí pode ser uma boa estratégia de entrada para você tá bom esse aqui nesse toque você pode comprar ele na baile se ele tem ele tem vários pares aqui pessoal tem na áudio que aqui é só moedas fiat né eu indico para você em btc que essa análise quem tá fazendo ou em dólar o sdt ok e o sdt você pode comprar na baile se eu vou deixar um QR code passando aqui para você se não tiver cadastro vou deixar também o link fixado nos comentários e tem uma playlist que eu vou deixar para você se você não sabe operar aqui na bairro e também a playlist do nosso curso gratuito como a Ema de 17 tá cruzando para cima eu creio que ele vai seguir a tendência porque ele rompeu a CLTB então já bateu várias vezes aqui não rompeu quando rompe o padrão fica forte mas aí ele vai fazer o que corrigir até mais ou menos a meia um de fibro se a gente colocar uma fibonacci aqui ó se a gente pegar uma fibonacci colocar aqui traçar ele vai buscar meia um que é justamente pessoal aqui nesse pullback onde eu falei na Ema aqui ó a meia um pode ser que ele pega meia um pode ser que ele pegue a 50 então é aquilo que eu falei nos outros vídeos anteriores quando a moeda chega na região de fibro não compre logo espera uma reversão de alta se ele tocar aqui e formar padrões de reversão para alta novamente aí uma boa estratégia de entrada tá bom Deus abençoe a todos muito obrigado por nos seguir não esqueça de comentar deixar o seu joinha para gente compartilhe nosso canal estude o curso gratuito um abraço bom dia a todos vocês